Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Utilização do cinto no banco traseiro garante segurança aos passageiros. Órgãos de segurança dão início à Operação Verão 2015. Manutenção preventiva em veículos garante férias tranquilas. No quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre planos de saúde. Como acondicionar alimentos perecíveis. Na série sobre cidade de Benevides, vamos falar sobre a colônia agrícola e a primeira estação da estrada de ferro Belém-Bragança. Os cuidados necessários na hora de brincar com papagaios e pipas. Prática de atividade física pode melhorar a qualidade de vida. Hoje é quarta-feira, 1º de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Ontem evidenciamos aqui no Nazaré Notícias uma série de informações sobre o trânsito nas rodovias, as implicações de utilização de equipamentos e do carro sem a devida manutenção. Hoje destacaremos um outro item que, se utilizado corretamente, pode salvar vidas. O Brasil se comoveu nos últimos dias com a morte de um cantor em um gravíssimo acidente de trânsito. A falta do uso do cinto de segurança no banco traseiro do veículo contribuiu para a morte dos ocupantes do carro. Uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a maioria da população brasileira não utiliza o cinto no banco traseiro. Carlos é taxista há cerca de 40 anos. Ao entrar no veículo, a primeira coisa que faz é colocar o cinto de segurança. Sempre uso, para não fazer falta depois. O taxista conta que o hábito de usar o cinto de segurança já ajudou em muitas situações. Quando a criança soltou da mão da mãe dele, na gentil, com o cinto de cartela. Ele atravessou a rua, eu apertei o freio e se eu não estivesse com o cinto, tinha me batido. Diante dos trágicos acidentes que acontecem pela falta do uso de cinto de segurança, Carlos sempre orienta os passageiros. Sempre alerta para usar o cinto de segurança traseiro. A falta do uso do cinto acarreta a multa, além de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, o DETRAN aqui no Pará registrou mais de 15 mil infrações pela falta do uso de cinto de segurança por motoristas ou passageiros. Desse total, 2.221 foram cometidas aqui em Belém. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estadística, em parceria com o Ministério da Saúde, 79% da população brasileira afirma usar o cinto de segurança no banco da frente. Mas mais da metade da população simplesmente ignora o uso do cinto de segurança nos bancos de trás dos veículos. Mas diante da violência crescente no trânsito, usar o cinto de segurança não é opcional. O cinto de segurança é um equipamento de fundamental importância. Alguns especialistas apontam que o uso do cinto, em caso de acidente, você reduz as mortes em cinco vezes. Você tem uma chance cinco vezes maior de manter-se vivo. Se acontecer o acidente, você estiver com o cinto. Principalmente nós que estamos num país que é uma violência muito grande no trânsito, que nós temos um índice de acidente, risco de acidente muito elevado. Então, a nossa preocupação e o nosso cuidado em utilizar o cinto, na realidade, deve ser redobrado. A Câmara dos Deputados rejeitou nesta terça-feira o texto base da proposta de emenda à Constituição, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes graves. Para ser aprovada, a PEC precisava de ao menos 308 votos favoráveis, o equivalente a 3 quinto do número total de deputados, mas somente 303 foram a favor. Outros 184 votaram contra, com três abstenções. Hoje começam as férias escolares e, com isso, a saída para balneários e cidades paraenses ficam mais intensas. Vários órgãos de segurança se reuniram para informar as ações preventivas para este verão. As ações começam hoje e se estendem até o dia 6 de agosto. Vários órgãos apresentaram suas ações preventivas durante a operação de verão de 2015. O governador do estado, Simão Jateni, também estava presente na coletiva e saudou a operação. É mostrar a absoluta necessidade de integração de todos os agentes de segurança pública. A questão da violência que hoje marca esse país de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, e basta ligar a televisão, basta ver os veículos de circulação nacional, ela só tem um caminho para ser enfrentada. É uma grande participação de todos os agentes públicos. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Sem proselitismo, sem misancene. O segundo é uma absoluta necessidade de integração entre esses agentes. E é o esforço que a gente está intentando fazer. Daí a operação tem esse caráter. O foco da operação deste ano será intensificar e dar a maior atenção nos municípios com grande fluxo migratório, nas estradas onde o tráfego é constante e também nas embarcações e seus condutores. A Avenida Independência, BR-316 e PA-391, que são as principais vias que dão acesso às praias e balneários do estado, também serão fiscalizadas. Ao todo, são 68 municípios e 122 localidades, onde as ações preventivas serão realizadas. Cerca de 5.300 servidores atuarão neste verão. Entre os órgãos, o Detran irá realizar várias atividades na operação. O Detran Pará estará com o efetivo de aproximadamente 175 agentes de trânsito, mais 50 educadores, realmente fazendo um trabalho de intensificação, controle, garantindo a segurança no veraneio. Este ano vamos ter um diferencial. O Detran fez a aquisição de quatro quadriciclos, que farão ajuda, principalmente na área de Salinópolis, onde nós temos uma quantidade muito grande desse tipo de veículo e precisa de deslocamento rápido, ágil, para garantir lá um sossego naquela localidade que é muito movimentada agora neste ano. Já a Polícia Militar informou que, mesmo com o reforço para o verão de 2015, na capital paraense, o efetivo de policiais não será reduzido. Nós vamos manter todas as operações, ações, inclusive com o apoio também dos órgãos de segurança, enfim, duas atividades que são regularmente desenvolvidas aqui na capital. Não vamos ter nenhum tipo de problema nesse sentido, justamente para poder garantir a segurança também de quem vai permanecer nas cidades. Trabalhadores de Bujaru, a 70 quilômetros de Belém, poderão ter a documentação pessoal em dia de forma gratuita. Carolina Guimarães tem as informações. De hoje até o dia 3 de julho, o Ministério do Desenvolvimento Agrário realiza mutirão no município de Bujaru, oferecendo emissão de primeira e segunda via de documentos como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e certidão de nascimento, além do atestado de aptidão ao Pronaf, que dá acesso ao crédito rural oferecido pelo governo federal. E em parceria com os governos municipais e também estadual, serão realizadas palestras sobre previdência social, também oficinas de fotografia, além da vacinação contra o HPV. Expectativa é vacinar mais de 150 mulheres. Os serviços acontecem de 9 da manhã às 5 e meia da tarde. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Além da prevenção, outros cuidados devem ser acompanhados por quem for viajar para as cidades e balneários do estado. É preciso verificar se todos os equipamentos do veículo estão em boa qualidade, para que a viagem fique ainda mais tranquila. Com a chegada do período das férias, muitas famílias se organizam para pegar a estrada. Mas antes disso, é preciso fazer a revisão preventiva do veículo. Esta oficina recebe 80 carros por mês para fazer a revisão. O mais importante é verificar se todos os itens estão em boa qualidade para realizar uma viagem segura. É muito importante você fazer a revisão preventiva do veículo para a sua segurança. Você verificar freio, suspensão, os pneus, como é que está o estado para você pegar a estrada ou mesmo dirigir na cidade com segurança, para evitar que ocorra acidentes. É aconselhável que a revisão do automóvel seja feita a cada seis meses. E isso foi o que fez este empresário. Olha, a frequência é de três em três meses ou de seis em seis meses, dependendo da revisão anterior. Nesse caso, fazem seis meses que eu fiz a revisão e estou trazendo agora para passar as férias tranquilo. Esta cliente também levou o seu veículo para a revisão antes das férias. É muito importante a gente fazer a revisão dentro do prazo porque você pode fazer a sua viagem com mais segurança e tranquilidade. Isso é super, super importante e necessário. A revisão evita panes inesperados e reduz o consumo de combustível do automóvel. Entre os principais itens devem ser checados o óleo e o resfriamento do motor, filtros, freios e a suspensão. O motorista que ainda não conseguiu agendar a sua revisão pode checar alguns itens em casa. É o nível de óleo, como é que está o nível do óleo, se tem algum vazamento que você verifica no chão da garagem. E o nível de água do reservatório, se está no nível, se não está faltando água, calibrar os pneus. São situações básicas para a pessoa verificar em casa. Agora o certo é realmente trazer para a revisão, né? Certo é, porque você levanta o carro, você passa para um técnico verificar para ele ver com um olhar mais aguçado de um técnico para saber se existe alguma necessidade de correção. Quando falamos em férias, sabemos que grande parte da população busca alugar espaços para usufruírem no mês de julho. E nesse período, o preço do aluguel aumenta e a procura pelos imóveis caiu em 30% quando comparada com anos anteriores. Basta o mês de julho chegar para os aluguéis nos balneários aumentarem. Em Mosqueiro, isso já começou a acontecer. Mas há um agravante. Com a crise em todo o país, a procura diminuiu em 30% com relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o aumento no valor da locação de um imóvel se mantém. Os valores variam de R$ 800,00 o mês inteiro a R$ 10 mil em um sítio com seis quartos. E vamos voltar a falar de trânsito. O cuidado nas rodovias é importante e a educação no trânsito é prioritária. O excesso de velocidade, estacionar em locais proibidos e falar ao celular são as principais causas de multas e acidentes na capital paraense. É grande o desrespeito de condutores de veículos no trânsito da capital paraense. Ultrapassagem indevida e falta de sinalização, por exemplo, acarretam multas. Os países são excesso de velocidade, estacionamento em local proibido, avanço de sinal, uso de capacete e falar ao celular. O excesso de velocidade não apenas causa multa, como graves acidentes. A fiscalização dos órgãos de segurança no trânsito é de extrema importância, principalmente em vias com intenso fluxo de veículos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que quanto maior a velocidade, menor as chances de sobrevivência de um pedestre, por exemplo, no caso de atropelamento, ou dos próprios passageiros do veículo, no caso de colisão. Sim, quanto maior a velocidade, os impactos são maiores, né? Até porque, por exemplo, o uso do cinto de segurança no banco de trás, que poucos usam ainda. Um acidente com 40 por hora, 50 por hora, o peso da pessoa é mescada por 20. Então ela é projetada para frente. Então ela pode até levar os dois condutores do banco da frente, que estão com o cinto, perderem a vida, porque aquela pessoa está sem o cinto. Para mudar essa realidade, são realizadas ações educativas. Nós estamos fazendo, nosso setor de educação hoje está com mais ou menos umas 20 pessoas, fazendo esse trabalho diuturnamente. Todos os eventos que nós estamos participando da prefeitura e do modo geral que nós somos convidados, nós levamos os nossos artes educadores. Além das nossas palestras educadoras, agora nós temos o nosso grupo mais forte. São 10 agentes educadores, né? Nós criamos um projeto ou agente educador. O que é isso? São agentes que saíram da pista, que estão trabalhando exclusivamente na educação do trânsito. Mas nenhuma ação adianta se o condutor não souber ser gentil no trânsito. Tendo gentileza no trânsito, tendo essa educação, tendo paciência, isso no acidente de trânsito tem um percentual até muito grande, que às vezes acidente é por besteira, é simplesmente por rapidez, né? A pressa, o ato de chegar mais rápido. E o principal, o sinal amarelo é de advertência, não é para aceleração, é atenção, não é aceleração. E a gente, como condutor, costuma muito fazer isso, né? Acelerar para passar o mais rápido possível. E numa dessas você pode ter um acidente muito sério com vítima fatal.